A severa foi-se embora, o tempo pra mim parou O passado foi como ela, para mim não a evolutou As horas pra mim são dias, as horas pra mim são dias Os dias pra mim são... Recordação é saudade, recordação é saudade, saudades são desenganos O tempo, volta pra trás, traz-me tudo o que eu perdi Tem pena e dá-me a vida, a vida que eu já vivi O tempo, volta pra trás, mata as minhas prensas Vem que até o próprio sol, volta a todas as amanhã Vem que até o próprio sol, volta a todas as amanhã Por que será que o passado e o amor são tão iguais? Por que será que o amor, quando vai, não volta mais? Mas para mim é severa, mas para mim é severa Tenho o eco dos meus passos Eu tenho a saudade, eu tenho a saudade à espera O tempo, volta pra trás O tempo, volta pra trás O tempo, volta pra trás Mas para trás, mata as minhas prensas Vem que até o próprio sol, volta a todas as amanhã Vem que até o próprio sol, volta a todas as amanhã Vem que até o próprio sol, volta a todas as amanhã